e fala aí pessoal beleza aí de volta novamente aí e de novo no canal como podem ver aqui é uma unidade de relação da cônica minota tá essa aqui é uma c284 e tá seguinte cliente usou o tônio aqui não tem revelador tá e aí o pó foi embora e eu vou fazer o seguinte a gente vai colocar uma dor novo tá o primeiro passo que eu vou fazer aqui galera eu vou destravar frontal aqui tá tem uma tem uma travinha que eu acho que é por baixo fininha ele vai destravar pecinha e eu puxo para fora tá vendo olhinho isso aqui vai liberar aqui embaixo os relatórios aqui para poder sair eu sei tudo voador antigo tá vendo a beleza primeiro passo eu vou tirar o excesso aqui tá copinho descartável de 180 ml e tal e tá certinho no caso aqui vai dar bem bem mais tranquilo porque tava que comeu tudo pó tá vendo não tem valor nenhum aqui mais eu vou gravar tudo sistema aqui ó o pessoal que eu terei um pouco falei esse vídeo para o canal porque essa prática de de porredador compatível eu não sou muito a favor tá pessoal na cônica minota porque é uma máquina de qualidade tá a galera usa aí funciona beleza entendo isso aí tá mas o certo era comprar uma imagem inteira a aplicação inteira completa enfim não vou ficar falando sobre esse mérito tá eu vou trocar que a gente pediu eu mostro vocês tem como funciona tá eu vou tirar um pó aqui em excesso tá fazer o o máximo que dá para tirar em excesso eu vou fazer agora pessoal ó e esse cara aqui ó de cima ele sai tá eu vou só puxar para cá esse selinho aqui esse também ó e fica embaixo tá vendo esse cara que sai eu puxo para o lado ó e ele sai tá é meio durinho quando nunca abriu porque tem um selinho que cola ali ó e aí ó e falar soltou só para o lado tá que ele sabe que não serinho aqui ó vai ser ainda não nunca foi aberto tá vendo aí vai soltar na hora que eu puxar tá aí soltou já ó ó ó ó e e se ela aqui tá vendo ele estoura então basicamente você cairá fora tá aqui vai ter a dosadora tá pessoal os parafusos do No meio não mexe em hipótese nenhuma, tá? A não ser que você tenha um calibre de folga Pra poder ajustar isso depois, tá? Beleza? Se não tiver, não mexe, tá? Vou tirar esse parafuso do canto aqui, ó Se você puder comprar o original, mas melhor, cara, tá? Vida útil, o pó é original, tá? E esse também, tá? Os três no meio não mexe A não ser que você tenha experiência em ajustar a usadora Tem um calibre de folga Aqui, ó, eu vou empurrar por baixo Com a mão aqui, ó Já saiu aqui já, por baixo Vai devagar, tem que ter um selo embaixo também Um selinho Tudo devagar, tá, pessoal? Não precisa ter pressa, não Como nunca foi tirado essa aqui É mais, é mais Tá mais novinha, tá tudo colado, tá? Agora aqui eu vou tirar mais um pouco de pó Tá? Tô girando aqui, balançando Eu tenho que falar os prós e os contras Pra galera não achar que eu tô querendo passar o pano, tá? E não é assim que funciona Tem que trabalhar sempre na honestidade, tá? Tá? Vou tirar o grosso aqui Na cônica eu não bato o ar, tá, pessoal? Porque tem selo aqui que pode estourar e tal Então é melhor não bater ar, tá? É tirar o máximo que dá aqui no grosso modo aqui Eu vou aspirar o magnético, tá, pessoal? Tirar o máximo que dá aqui no grosso modo E agora sim, ó Tá quase meio limpo Não aspira aqui em cima, pessoal Que isso aqui seja o que pode soltar, tá? Cuidado Só aspira o excesso mesmo Aí vai e volta Tá vendo aqui que tem um pouquinho que fica Tá vendo? Resquício, ó Que fica, tá? Dá um pause e eu vou aspirar lá Pessoal, aqui, ó Tô aqui fora Vou aspirar, tá? Ó, parou de sair, calma Verou Então Agora eu vou só dar uma limpadinha externa Com o pincelzinho aqui Tá? E aí vou remontar Beleza? Dá um pause aí Pessoal, aqui eu só vou dar uma limpada externa aqui Nas partes que ficou suja de tona De velador, tá? Dá uma limpadinha externa mesmo Sem muita frescura Aqui eu vou já colocar de volta meu esquema aqui, ó Tá? Beleza? Aqui é o seguinte Aqui eu vou Eu comprei um pó aí Não sei de onde eu comprei Qual marca Não sei Também não Não vem ao caso agora, tá, pessoal? Então a gente vai Fazer Tem dois modos de abastecer esse regulador, tá, pessoal? Ou vocês colocam Ele Direto na embalagem, né? Que eu não aconselho Deixa eu pegar só Vamos ver aqui, ó Não sei que marca que é Tá no mercado tem um monte aí, tá? Não sei que marca isso aqui Você pode pôr direto Que eu não vou te fazer Eu posso pôr num copo, tá? Esse regulador vem muito regulador, tá, pessoal? Então O indicado aí é 250 gramas 250 gramas, tá? Isso vem muito pó Isso aí vem 320, eu acho, tá? A caixa fica muito pesada Tá? Então aqui é o seguinte, ó Eu vou colocando aqui o copo descartável Giro e coloco, tá? Assim é mais rápido, tá, pessoal? Vou virando Lembrando que não tem jeito certo e errado, tá, pessoal? Eu faço dessa forma aqui Que eu acho mais prático Minha demanda aqui é muito alta Não posso ficar Com funilzinho, não Esperando cair ali e tal Essa máquina de lenho tem que sair daqui a pouco Essa máquina Lá já começou a pesar, tá vendo? Muito pó Manda um pouquinho Só, pessoal, já era Tá? Fechou O meu verbo tá excelente Dá uma batidinha pra descer o selinho aqui Ficou do selinho aqui, ó Tá? E é isso Agora Vou passar um pincel aqui nessa dosadora aqui, tá? Vou tirar a sujeira dele Vou colocar de volta Pessoal, lembrando que aqui eu não vou apertar até tirar sangue não, tá, pessoal? Se temos que tirar sangue e apertar demais, tá? Encostou Já foi, tá bom? Porque aqui é plástico Se você forçar muito, você quebra a estrutura e perdeu, tá? Ó Encostou Encostou Encostou, é isso, tá? Não precisa tirar sangue não, né? Bom Aí vou colocar agora a tampinha de cima E colocar na máquina e ajustar a qualidade, tá? Ajustar a qualidade Ver certinho os parâmetros lá, tá? Beleza? Vou colocar certinho aqui E aí é isso, cara, tá? Deixa o like aí Bota a dica pra vocês Aqui é o seguinte Eu tenho que empurrar e encaixar no fundo, ó Vem, encaixou, beleza? Porque aqui, ó Aí esse plastiquinho Ele vai entrar aqui dentro, ó Tá vendo? Tá? Aqui Beleza, pessoal? Aí, ó Perfeitinho Zerado Top zera Top, top Tá, pessoal? Dica de hoje Deixa o like Se inscreve Valeu Falou Tchau